Todos vocês que estão aqui na frente vão relaxando cada vez mais. Quanto mais ouve minha voz, mais relaxada ou relaxada você fica. Quanto mais relaxada você fica, melhor você se sente. Isso. E eu quero que hoje você imagine, hoje, você imagine que você faz parte de uma banda. É, é, você veio tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho. Daqui a pouco, não agora, você vai poder tocar o seu instrumento que você mais gosta. Talvez você saiba tocar esse instrumento, talvez não. Mas hoje a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Tanto que você faz parte dessa banda. Daqui a pouco eu vou chegar no número 3 e quando eu contar até o número 3, você vai simplesmente, de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta, se preparando para tocar para esse público maravilhoso. 1, 2, 3. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. De olhos fechados, isso. Violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Só segura. De olhos fechados, isso. Só segura. Isso. Só segura. De olhos fechados, isso. Segura, se prepara para tocar. Aí, eu estou falando que tem instrumento que a gente não conhece. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento agora. Isso. Vai. Eu não sei de onde é. Vai. É flauta. É. É teclado. Isso. Flauta. Tem várias flautas aqui. Batera. Isso. Batera. Só afina. Vai afinando. Não sei também. Vai. Só afina. 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 Instrumentos afinados. Você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Vai. Toca. Vai, jazz. É o prato. É o prato. É o prato. Vai. 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 Toca. Vai. Vai. Teclado. Vai. Nossa líder. Vai. Vai. Tocando o prato. O prato do jazz. Vai. Tocando. Vai, batera. Vai. Afina. Vai. Vai. Tocando. Tocando. Vai. Vai. Flauta. Vai tocando. Flauta. Flauta. Essa aqui tá bonita. Vai. Eu não sei. Deve ser violão. Vai. 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 É o violino. Lindo. O teclado. Vai. Vai tocando. 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 Já, já. Vamos acelerar isso aí. Vai. Isso. Vai. Vai, prato. Preste atenção. Instrumentos afinados. E vamos mudar o ritmo agora. Vamos mudar o ritmo pro rock. Agora é o rock. Vai. Agora é o rock. Vai. É o rock. Vai. É o rock. Vai, teclado. Vai, vai. Toca. Vai, prato. Vai, vai, prato. Vai. Vai. Toca. 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 Vai, vai. Toca, toca. Isso, está bonito, vai. Isso, está bonito, vai, vai. Está bonito, vai. Presta atenção, mano, presta atenção, 써 aí,ится bonito! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte. Inverte, inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão. É o inverte a mão. É o prato invertido, não sei, é isso, vai. É tipo, não sei, é isso! Vai, inverte a mão, vai, inverte! Vai, inverte, tá bonito, vai É tipo se enxugando, vai, vai, é o prato invertido Presta atenção, mano, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés Toca com o pé, com o pé, toca com o pé, com o pé Toca com o pé, vai Toca com o pé, vai É com o pé, isso, vai, 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 isso, vai Com o pé, é o prato com o pé Vai, toca com o pé, vai Isso, com o pé, com o pé Isso, com o pé Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo Pro sertanejo, é o sertanejo com o pé É, tocando com o pé, isso, tá bonito, vai Tocando com o pé, vai Cadê o prato com o pé, vai É o prato com o pé, tocando o sertanejo, vai Toca com o pé Isso, tá bonito, tá bonito Presta atenção, presta atenção É o mesmo instrumento A gente vai tocar de uma forma diferente agora É uma forma diferente, presta atenção, banda Presta atenção, é o mesmo instrumento, só que você vai tocar com a bunda Toca com a bunda, vai É com a Buda, vai! Vai! Vai com a Buda! Vai com a Buda! Toca com a Buda! Vai! Toca com a Buda! Vai com a Buda! Vai com a Buda! 3, 2, 1, olhos abertos! Uma salva de palmas para a nossa banda. Tudo bem? Seu nome? Karina. Você veio com quem? Eu vim com ela. Ah, tá. Puta que pariu, que legal. Vem cá, inverte aqui, vem cá. Vem cá. Inverte lá. Já tinha tocado antes? Que instrumento que era o seu? Era um teclado. É, o teclado tocou bem. Cadê o prato? Mentira. O prato tocou bem também. É o prato, não era? O prato. Vem cá. Não, o prato foi sensacional. O prato tocou bem. Caramba. Cacete. Chegando, tá só batendo o pau mesmo. Peraí, vai pra lá. Eu quero que vocês imaginem agora. Aquele dia gostoso. Pode ser na praia, no campo. Sabe aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus? Aquele solzinho, às nove da manhã, começa a bater na janela. E você sente que hoje será o dia mais quente do ano. E a temperatura, a partir de agora, começa a subir para 22, 23, 24 graus. Isso. E o calor toma conta do seu corpo. Você começa a sentir. Isso. Isso. 28, 29 graus agora. Começa a transpirar. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa. Pela sua nuca. É um calor insuportável. Começa a se abanar. Ai, que calor. 30 graus agora. Ai, que dia quente. O dia mais quente do ano chegou. 32, 33, 35 graus. Começa a se abanar. E começa a sentir esse calor tomar conta do seu corpo. Só se abanando que alivia. E o suor escorre pela sua testa. Pela sua nuca. Se abana. Se abana. Isso. Vai se abanando. Abana o coleguinha do lado para ajudar. Dá uma força. Isso. Abana o colega. Ajuda o coleguinha do lado. Isso. Ai, que calor insuportável. 45 graus. É como se você estivesse no deserto. Ai, é um calor muito, muito insuportável. E aí, claro. Aquele ventinho gostoso no sul começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora começa a cair. 30. 20, 19 graus agora. É um frio insuportável. É o dia mais frio do ano chegou. 18, 17. Isso. Começa a tremer de frio. Ai, que frio insuportável. 10 graus agora. Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça. Isso. Menos 2 graus agora. É um frio insuportável. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Abraça o colega. Vai. Abraça o coleguinha do lado. Isso. Menos 10 graus agora. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Você se sente muito bem. Ai. Tudo bem? Fez frio, né? Está bem legal. É. Estava frio? Estava frio? Hã? É. É. Não vê que você aqui na pontinha. É. Não vê que você aqui na pontinha.